Música Oi minha gente, estamos aqui no projeto Semente do Cosmo Vamos falar hoje sobre seguindo e evoluindo Devagar a Terra caminha para a sua evolução Com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Ela vai se transformando e se organizando como um planeta escola Aqui, tudo que é possível aprender através do sentir Os seres são submetidos Situações diversas de alegria ou de dor Que vão ensinando a cada um deles As coisas boas e ruins da vida Muitas vezes é somente através das experiências da Terra Que os seres ganham consciência do que são Do que são capazes E do quanto fazem parte de todo esse processo É vivendo na Terra Que conseguem encontrar sua verdadeira identidade divina Claro que, para alguns, tudo isso ocorre mais rápido Que para outros Mas, mesmo assim, todos podem se aprimorar aqui na Terra Não somos meras criações do Divino Temos uma energia única Que em alguma coisa, algumas coisas E, de algumas formas, ajudamos na evolução do todo Além da nossa própria evolução Portanto, estar aqui na Terra Seja para evoluir ou ajudar É muito importante É fazendo parte de cada momento que estamos nesse planeta Que vai tornando o processo evolutivo melhor Mais amplo e firme em nossa história Por mais que estejamos vivendo muitos conflitos Ainda assim, a vida segue sua jornada no tempo que o Divino determina Seja para elevar os padrões de consciência Ou para manter o caminho do melhor para todos Ainda há muito para acontecer No planeta, na história De cada ser E no processo da evolução E nós Precisamos nos manter abertos e dispostos A ser parte de tudo Levar para frente sempre o melhor De nossos aprendizados Auxiliando onde for preciso E sendo parte de toda a história Que nos leva a progredir Que o Divino realmente nos abençoe Abra muitos caminhos Muitas portas De oportunidades no bem Para que sejamos cada vez mais melhores E conscientes sobre a vida Fique com o Divino Namastê A gente Agradece os amigos do Cosmo E a equipe do Divino Tchau minha gente Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto